Primeiro LP da Furacão 2000 Certo? Raro, hein? Raríssimo Primeiro LP da Chicxiu Esse eu tenho, pelo menos um eu tenho LP da Zimbábue Raro Esse é raro, hein? Esse aqui? Nossa, eu nem conhecia esse aqui não, mano Primeiro LP do Mr. Funk Santos, lá do Rio de Janeiro Infelizmente já é falecido Faleceu, né? Segundo vinil do Luizinho, disco Joao Quei Sou Grande brother, também já Esse é o disco que o meu colega tinha, esse disco Tem, né? Segundo da Soul Grand Prix Grande sucesso aqui do Fred Wesley For May E esse aqui é o Black Power do Paulão, lá da equipe do Rio de Janeiro Hum Cascatos a dia do rap em sua homenagem Ah sim, em dezembro de 87 O disco ficou pronto em dezembro de 87 Tá até o rótulo Já a capra em janeiro de 88 Ah Porque o... Comodí eu fui no show dele Ele veio em janeiro de 88 Legal E a... Conectando com a Ciência Black, né? Eu destaco aqui a grande Cheryl Lyle A primeira mulher gravada Sim Sim É isso um pouco que eu trouxe aqui pra vocês É porque a Tula Mello, ela era de um grupo Isso é Grupo de repente Ela saiu no Som das Ruas da Chico Show Isso é E meses depois daí saiu a Cheryl Lyle Como solo Como solo Então por enquanto documentada é a primeira garota A sair em disco Solo Música solo É Ela participou desse aqui da... Então isso aqui ó Cheryl Lyle O que eu guardo até hoje Esse é um... Manual de Instruções De um... De um... De um... Curificador Que eu usava pra fazer baile Não tenho mais ele Não tenho... Ah, sim Porque eu não era a meira da sede Então eu guardei o manual Porque aqui você tem O botão que era pro tape deck Toca disco Então você Colocava o tape deck Toca disco Na hora que você ia passar Não tinha mix Então você dava uma... Uns trancos Pra dar uma parada aí E abaixava o volume Então ó Esse aqui é o maior de instrução Só que também, para falar a verdade, no baile, você toca, vamos falar de flashbacks, você toca Tom Tom Clube, James of Love, uma música muito querida, daí dá uma parada, tudo bem, mas daí você já vem com Charlie, são músicas tão bonitas, o pessoal vai dançar tanto que nem vai ligar a parada, na verdade, o que manda no baile é o DJ saber tocar música boa na hora certa, fazer uma seleção, pau na máquina. Nino Brown, lembra aí um momento inesquecível na sua caminhada no hipibóquio? Acho que o único momento, assim, é ter conhecido o Asuka Babata, ter sido o primeiro amigo brasileiro, amigo mesmo, conhecer um cara. E o ano? Em 99, ele escreveu uma carta para mim, em 97, quando uma caixa. Então, pô, esse era um envelope, ter uma carta de idade que eu não bato, pô. Então, é muito legal isso aí. Para mim, acho que no hip-hop é assim para... Um momento inesquecível. É, tipo, conhecido assim. Indique, de vários livros, indique três livros de hip-hop para o jovem. Bom... Para o jovem, para o idoso, para o meio-idade, para a criança... É, para a educação. Sim. Eu tenho esse livro. É um livro assim, eu sei que, não sei se você vai achar, mas eu vou indicar, né? É da Bahia. Esse livro aqui, ele é bom porque ele conta um pouco da história do hip-hop baiano. Interessante. Aqui. Olha o outro. Meu parceiro aqui, lógico, né, mano? Tem vários aqui. Sim. Nelson Triunfo, indico ali, Nelson Triunfo. Legal, tá bem. Certo? Na caminhada no hip-hop, teve algo engraçado assim? Eu vou lembrar, assim, do... A gente foi gravar o clipe do Sr. Neipo Bom, e o Thaíde, o DJU, a gente ficava... O Thaíde imitando ali na Frank, o DJU, os caras zoando, sabe? Mas aqueles dois ali, quando se juntavam, eram muito apalhaçados, então era muito... E até o clipe é legal, né? E também, no... Nos passe-2 lá, no... Então a gente ia fazer o Sr. Neipo Bom, tudo. Então era muito legal, era muito bacana a gente brincar. É, né? Eu tinha... Toda era sempre... E ali no clipe tá Nelson Triunfo, você, né, o DJU, o Thaíde, tá... A menina aqui de São Bernardo, de Santo André, a Lineda... A Lineda, a Paula Lima, o Marcelinho... Ah, né? Foi legal, né? A gravagem do clipe foi muito bacana, assim... A elite do hip-hop, hein, mano? Fale do Clube House e da Equipe Cascata. Pô, Clube House é fantástico, mano. Eu fui no lançamento desse clipe aqui. Ah, é? Fui lá e... Eu lembro que tava inagulando estróleos aí, não existia, né? Você se lembra disso? Lembro, né? Pegava a gente, pegava o... Um amarelinho, um óleo que tinha aqui, que ele ia direto, pá... E ali a estação ainda era rua de Paralepípede. Eu não tinha ido terminar ali. E quando inaugurou os Trois, eu ia pra lá. Falava, pô, é... Aí lá anunciava o Clube House, Cascata, com a inauguração do Corredor do Trois foi mais fácil de ir pro Cascata. Muita saudade mesmo lá. Quando a gente curtia lá. Eu ia lá. Eu perdi alguns domingazinhos de pequenas. Eu ia daqui. Todo mundo aqui em São Renato e ia pra lá o Clube House. Um salão muito chique, assim, muito bem, né? Gostinha boa, né? Qualidade e tudo. Saudade mesmo. Qual a música que marcou sua vida nos bairros? A James Brown. E qual a música do James Brown que você gosta mais? O meu música se chama Give It Up That Sting. O que é que você gosta mais? É a que mais me marcou essa, hein? É a que mais me marcou essa, hein? É a que mais me marcou essa, hein? A James Brown. Três bandas de funk music que você mais curtiu? Caraca. Camel. Camel? Curto bastante. Sim. Barquês. Barquês. Eu acho que é do sua, do Tennessee, se eu não me lembro de mim. DJ Pease. Que é do... Do James Brown. É. Você falou de rap nacional no início. África Brasil. Três. Grupo de rap nacional, ou três rappers. Qual você mais curte hoje? Oh, tem Shoreline, pode esquecer da Shoreline. Shoreline. Caraca. A voz bonita que ela tem, né? Taíde. 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 O Fernando tá com a voz bonita desde aquela época até hoje. As sonais também. 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 Fale do Salão Esporte Clube São Bernardo. Mas, por exemplo, o São Bernardo... Antes tinha uma pista de skate lá. Skate não. É Roller Skate, né? O pessoal andava de patins. Ah, é? Lembra dessa época que teve essa... Sim, teve, teve. Até o Taíde fala sobre isso na música dele, senhor. Que é bubom. Ele fala do Salão Roller... Roller Skate, é. É, Roller Superstar. Um salão assim na zona sul. Que tinha música, né? Na época lá do Luga Maison, né? Ah. Então, se fosse o São Bernardo, eu ia lá quando o GG fazia barco. E o quê? Mas... 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 Eu também fiz. Circuit 4 também. A Black Red. Isso. Eu cheguei algumas vezes lá. Também... Marcou bastante também. E quando o DJ tocava... E o pessoal ficava andando de patins ali... Sim. Você... O DJ que tocava ali? Eu não... Pô, não lembro agora. Mas você... Você não andava com patins não? Não, não. Só ficava curtindo na... Eu fui lá pra dar pra... Porque como... Pô, eu tava tocando com o Siglo. Eu falei, pô, vou entrar lá. Vou curtir. Sim. Faz tempo isso aí mesmo. E lá é grande. Era grande o salão. E o pessoal... Eu tava lá, porra. Lá tinha também baile de carnaval. Eu cheguei aí, fez baile de carnaval lá. Ah, é? Quando era o carnaval meu. Quando era legal pra gente baile. Sim. Juntava uma galera, tinha ido pro carnaval. E... E lembrando que o Sport Club São Bernardo... Em 88... Eu vim algumas vezes aí que era o DJ Mister G. Hum. E depois o Circuit Ball... Mais ou menos... Foi em 89. Circuit Ball no 90. Circuit Ball esteve aqui também. Tocando algumas vezes também. O que você anda escutando hoje? Fora o rap. A música... É música velha pra carnaval. Ah é? André Curtido. O que eu curto também muito é Amy. Ah é? Amy Winnie House, aquela... Mais barata. Você é da Inglaterra, aquela mocinha. Tem uma... Uma cantora chamada Enia. Sim. Também gosto do tipo de música. Eu ouço, eu curto, mas não vou falar lá. Mas eu gosto. Eu tô curtindo muito sempre direto assim. Mas eu curto tudo, mano. Tudo que é música de raiz assim. De foló, de samba. Música francesa, porra. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, tinha um grupo chamado... Uns anos 70, 80, então tinha umas... Lembra as melodias francesas que tocavam nas maras, né? É, eu gosto mesmo. Gosto pra caramba. Tem um grupo de animals. Que é aquela música da Casa do Sol Nascente. Nossa, aquela música eu gosto pra caramba dela. Quando eu ouço assim, eu já tinha 12 anos. Aí eu ouço ela, hoje eu volto a passar. Não é assim. A pegada da música antiga. A coisa mais legal é que eu tô ouvindo música velha pra caramba, brother. Que... Não tem muito que ter atividade hoje não, hoje em dia. Agora eu falei de outro salão aqui da sua cidade. Onde o show dominou. Show Paco. Show Paco. Lá deu vários no Vila Rivaldi. Sim. Tem até o Flair no seu... Tem um convidado esse. Aí eu vou lá para perrecer. É que oATH PvP foi história, tu? Show Paco. Só via maisrieres pra cá, né? Depois dos Maric Black mesmo, que acontecia aqui. Show Paco. É que Monitoringana mesmo é estouro, exigir. Chegava a fazer várias festas, safer com a Posse da Almoço. Ah, né? Quando ajudava gente para ir近vas a festas, ficava com a pirateria... Tem def Neatonja na de Londres lá. Não uso. O tratamento da manhã sempre oferco é presente. Show Paco é história também. É isso, era fazer o que São Bernardo, né? Tive essas histórias contadas no meio, com essas pessoas que fizemos de jeito, como o Fóssil, como o Taulino, sabe? Isso ajuda a gente aí nessa aventura aí, cantar a cidade de cultura. Como você vê os encontros que estão acontecendo na São Bento, uma vez por mês, um sábado, como você vê aquilo? Estou achando o máximo isso daí, porque é bom voltar, seria bom que aquilo ali tombe o patrimônio da humanidade, ser reconhecido como uma coisa boa, sabe? Então esse encontro é muito bom, acho que aquele evento que a gente fez lá, o tributo lá. O James estava lá. Isso, foi bacana, bacana. Tem que voltar mais para isso daí, fazer sempre eventos. Em dois em dois meses, marcar uma pegada assim. São mais ou menos três horas, né? Mais de alguém, é. E essas três horas passam tão rápido, que você não fica até perdido, você não sabe se você vê a roda de break, que você troca ideia com o pessoal. Botar o palco de novo, levar a DJ para a Alemanha, sabe? Isso aí é um prazer sempre de alguém para se apresentar. pegar alguém que vem de fora aí também, passar lá visitar. Tá achando legal. Vocês já fizeram acho que quatro, né? Ou cinco, né? Legal, querido. Lino Brown, do que você sente mais saudade? Do baile? Do baile ou do hip hop? O que você sente mais saudade? Ah, dos baile mesmo, da turma que a gente saia para ir das festas. Isso dá saudade. Dos salões que não existem mais, né? Teve gente, colega seu, da época dos baile, nos anos 70 que já faleceu? Já, bastante. Lila. É. Lila é... Sensacional, cara. Muita gente faleceu. É. E a época que você sente mais saudade é aquela? Das festas, assim, a gente ia, porque no meio todo tinha sexta-feira, tinha de sábado, tinha de domingo. Eu tava sempre nos baile, assim. Isso me lembra muito, assim. Não tem mais, né? Sabe? Chegava aqui, assim, que... Que se você... Um sábado, assim, se você tivesse em casa, assim, tinha algo estranho, parece que custa. Então só entrar no baile. Eu... Eu teve época na minha vida, quer ver? Em 87... Em 88, 89, eu era o futebol. Eu lembro que eu falei com uma secretária uma vez na Zona Sul. Daí eu falei para a menina, assim, eu acho que... Eu não sei. Eu acho que o paulista, o carioca também, né? A pessoa que não vai em baile, eu falava para mim, não é feliz, porque o cara tem que ir em baile, sabe? No domingo tem que... A minha vida era baile, baile. Você também, né? Velho. Tem outra coisa melhor que ir na festa, no baile, se arrumar, né? Poxa. A gente já entrava assim, sabe, né? Eu vi a hora de entrar no sábado, né? A gente entra lá e pô... No Clube House, mesmo. Eu lembro quando eu chegava, aquela... Pagava, eu via a hora de pagar, e aquela escada, eu subia a escada rapidamente para chegar e ouvir som. Eu lembro que em 89, eu falava assim, ah, não vou para a praia não, meu, porque talvez o Mr. Gil, o Silvinho, pode tocar algum rap novo, e eu não estar presente ali, porque às vezes toca uma música nova do Comodí, ou de El C, e eu não estar ali presente para eu poder ouvir pela primeira vez. E o baile estava na nossa vida, né, cara? Barreira. Era tudo, né? O que você diria para o jovem que pensa em entrar, né, num movimento hip hop através do grafite, ou da dança, do break, como DJ ou como MC, ou lendo, o conhecimento, o que você diria para o jovem? A primeira coisa é conhecer a história do seu elemento, quem foram os curadores, quem conheceu, em cada elemento você tem um pilar ali, né, um cara que, se você falar do funk, eu vou falar James Brown, correto? Então, para entrar no hip hop, acho que tem que conhecer aí qual elemento você quer fazer, e não existe elemento difícil, né, tu vai falar assim, pô, mas as coisas são caras, então você tem que saber o que você quer seguir, porque tudo, tudo é difícil na vida, se for muito fácil também, então é conhecer, o elemento que você quer fazer, e conhece a história do elemento, para poder você exercer ele, e outra, faz com amor, né, não faça, não já vem por aí pior, porque vai dar, né, se der uma grana aí, pô, ótimo da hora, parabéns, mas pensa antes, né, se não, para não se frustrar, né, quer ver, você gravar um CD, não consegue vender, toma prejuízo, então... Como acontece muito, né, você vê muita gente aí, não se frustra não, você tem que fazer as coisas com firmeza, com certeza, né, com amor, com carinho, se não, que não adianta, porque o hip hoplo surgiu, apenas para ser uma cultura, só para isso, ele surgiu assim, né, espontâneo, né, ah, hip hop, vamos lá, naturalmente, e aí, deu isso, porque assim, diz que as bênçãos, elas vêm do nada para você, né, é aquela coisa, quanto mais você cobra, mas é pior, ah, mano, vai da mãe, uma hora aparece, né, assim, muitos pintores aí, morreram na miséria, né, e hoje os quadros dos caras são, são milhões, né, por quê? Será que eles, pá, assim, né, eu não consigo, né, todos, só trazer o negativismo, não, não sei lá, né, vai fazer, uma hora, né, uma hora acontece, não é possível, se não acontecer também, porque não é para acontecer, não é verdade? Mande um salve aí, a sua família, então, primeiro a, a família hip hop aí, todo mundo aí, não vou falar o nome de todos, que é muita gente, mas eu quero informar que eu tenho, um tour, informar elas, eu tenho duas filhas, né, então, a Sibeli fez aniversário agora de casamento em quatro anos, esse ano, e a Sibeli fez dez anos, né, aqui em casamento, então, sempre falo da família, então, minhas filhas aí, muita paz, muita saúde aí, então, e a família hip hop, e a todos aqueles que cuidam dele, África Babá, do meu padre, DJ Kuhank, e a toda minha família Zulu Nation, Brasil, espalhada pelo mundo, então, continua. Terminando aqui, a entrevista aqui, com King Nino Brau, na casa do hip hop, de São Bernardo do Campo, estou contente, aprendi muito, cada entrevista que eu faço, acho que é a vigésima sexta entrevista, que eu faço, é a vigésima quinta, e é muito bom, trocar em testes, pessoal do hip hop, falar de baile, dos DJ, de tudo, né, da cultura, do futuro, e muito obrigado por tudo. Valeu, brother. E... djrick.com.br Então, quero dizer assim, tudo que foi falado aqui, foi na simplicidade, certo? Assim, fico contente de poder estar, me doando, eu faço doações, eu gosto de fazer isso, às vezes me doar, contar um pouco da minha história, do que, como foi sofrido também, as coisas pra gente. E o Rick, muita gente fala de você também, assim, pô, o Rick, ele tem um acervo muito bom lá, o cara guarda tudo, então, é um cara humilde aí, que vê aí, mostra a simplicidade também, traz o equipamento dele, ele, ele é o Charlie Chape, do... É, porque eu tenho que fazer tudo, do que ele tem, pra ajudar. O Charlie Chape também que faz isso, ele mesmo dirigia, ele mesmo... Então, quem quer fazer, quem quer fazer, faz, na verdade, e faz com amor, com carinho, independente, independente se vai vir ou não, então, isso é que é o legal, é fazer a diferença, porque já tem tanta coisa ruim no mundo, tem tanta gente esperta, né, tanta gente esperta aí, né, que só quer, né, dizer a nós, é só uma via de mão, a outra não vem, então, então, pera aí, vamos fazer a diferença, então, a gente tá aqui pra fazer a diferença, nessa entrevista aí, e, né, que é mais, tá mais pra uma coisa, uma troca de ideia, do que pra, né, pra uma, uma entrevista em si, sim, que é uma entrevista, mas a gente aqui trocou uma ideia, hoje, né, pode se, se conectar, certo? Beleza? Então, continua. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.